Porto Feliz foi a primeira cidade da região a tomar medidas agressivas em prevenção ao coronavírus. O decreto municipal obriga todos os moradores a usarem máscaras quando saírem de casa. Aqui em Porto Feliz tem três entradas e tem essas barreiras nas três. Esse sistema de higienização usado aqui em Porto Feliz é o mesmo utilizado em cidades da Europa. Muitos médicos acabaram se reunindo em grupos ao longo desse período em várias cidades brasileiras. E um desses médicos é prefeito da cidade de Porto Feliz. Porto Feliz adotou um protocolo de tratamento contra a Covid-19 que tem dado resultados. A medicação já passou a ser comprada antes mesmo dos casos confirmados em Porto Feliz. Outros exemplos como esse, como Porto Feliz e outras cidades do nosso país, estão fazendo exatamente a mesma coisa com esse excelente resultado. As pessoas que recebem o tratamento são monitoradas por uma equipe de saúde até a alta médica. São pacientes que já trataram, que já passaram pela fase crítica da doença, se recuperaram e já estão em casa terminando a quarentena ou até que já receberam alta do isolamento. Tive alguns sintomas suspeitos e cheguei no posto de saúde, fiz vários exames e aí comecei a tratar e me sinto curada hoje. Quero agradecer a todos os médicos, com sua equipe, todos os agentes da saúde que foram muito eficientes comigo, me monitorando até o final do meu tratamento. O pessoal, além de estar bem treinado, está sensibilizado, sensibilizado a tratar o paciente com Covid-19 e isso faz muita diferença. A Prefeitura reforça a importância da população procurar as unidades de saúde específicas para casos da Covid-19 logo nos primeiros sintomas, como febre, tosse, dores no corpo ou perda do olfato. Para mim fez efeito, estou bem de saúde, graças a Deus e eu deixo o agradecimento aí pela vigilância, pelos enfermeiros, pelas médicas, pela Santa Casa também. Por isso, se você estiver com suspeita, se cuida. Quanto mais cedo você se cuidar, mais chance de salvar a sua vida. A gente vê que muitas pessoas já estão cansadas de ficar em casa, né, porque já faz mais de dois meses que está todo mundo em isolamento e aí começou a dar uma relaxada aí. Mas é muito importante a gente ainda continuar em casa, não ter contato com as pessoas mais idosas, né, porque é nesse período que a gente acaba contaminando os outros. Legenda Adriana Zanotto